Senhor presidente, o PSB vai votar sim, entendendo que a matéria é interessante, essa questão da progressão na cobrança dos impostos, mas por outro lado não alivia nenhuma das faixas. E nós entendemos que não é o momento para poder aumentar mais uma vez a carga tributária no nosso país, que já é bastante pesada, no meio de um ambiente de recessão econômica profundo que a economia brasileira vem vivendo. Por isso, tendo em vista que temos outras matérias para poder apreciar na noite de hoje, o PSB vai votar pela retirada, vota sim.